Quando você pensa que o Lula não pode ficar mais autoritário, ele vai lá e te surpreende. Dessa vez ele conseguiu a proeza de, primeiro, nomear seu advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal e agora ele mesmo, no exercício da presidência da república e utilizando seus poderes de presidente para isso, o que em qualquer democracia séria seria tratado como ilegal e já estaria recebendo e respondendo a um processo em razão disso, numa democracia mais séria ainda, ele sequer precisaria responder ao processo, só o absurdo em si já faria a sociedade pressionar tanto o presidente da república que ele seria obrigado a renunciar. Eu digo isso com casos que tenho, como vocês sabem, eu estou agora em missão oficial em Israel, estou em Jerusalém no momento, estava em Tel Aviv até ontem, tivemos diversos encontros com parlamentares do Knesset, do parlamento aqui de Israel, deputados de oposição, deputados do Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, do Bibi, conversamos sobre segurança pública, estive na prefeitura de Tel Aviv, vendo o que nós podemos fazer para ter índices, pelo menos, um mínimo de civilizatórios em relação à segurança pública na cidade de São Paulo e eu fiquei feliz de ver que muito do que é aplicado, do que é praticado em Tel Aviv já é o que eu estou desenhando, enquanto plano de governo já é o que eu defendo enquanto plano de governo para a prefeitura da cidade de São Paulo, ou seja, é um modelo que funciona e que a prefeitura tem toda a capacidade financeira, técnico-orçamentária para implementar um plano de segurança pública robusto e, sem dúvida nenhuma, nós temos muito a aprender com Israel, o que é um exemplo, Tel Aviv é um exemplo de administração municipal de segurança pública e cooperação com as forças de segurança nacionais. Mas, de todo modo, eu digo isso, fiz esse pequeno parêntese para falar que, e eu não me canso de repetir isso, porque eu estou na política, eu sou político para deixar um legado, tornar o Brasil um país desenvolvido, colocar o Brasil no ranking das grandes nações, em termos de desenvolvimento, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, em termos de importância geopolítica, diplomática, eu quero que o Brasil exerça o seu papel de gigante, que tem o potencial e o Brasil já foi, não é uma utopia, não é algo impossível de se imaginar, quando o Brasil já foi uma potência e já foi, já esteve entre os países mais desenvolvidos e mais poderosos, no governo de Pedro II, por exemplo. Faz tempo. O que mostra que não é a população brasileira que é inferior e, portanto, incapaz de se desenvolver, não é o território brasileiro, não, nós temos o potencial. O que nós precisamos é de gente com coragem para levar projetos políticos em frente, que vão bater de frente, que vão bater e enfrentar com coragem organizações criminosas, gente corrupta no Ministério Público, no Judiciário, no Legislativo, no Executivo, em todas as esferas de poder que a gente sabe que existem. Eu estava comentando até outro dia aqui no jantar, que em Tóquio, a gente estava falando sobre escândalos de corrupção e como escândalos muito menores em países desenvolvidos geram repercussões muito maiores do que grandes escândalos geram no Brasil, ou seja, no Brasil o sujeito rouba muito, o escândalo é pequeno, né? Aqui fora, no mundo desenvolvido, o sujeito rouba pouco, o escândalo é muito grande. Às vezes ele nem rouba nada, mas a imoralidade do ato já faz ele renunciar ao cargo. Mesmo que ele não fosse legalmente obrigado a renunciar, mesmo que não haja sequer nenhuma medida legal a ser tomada contra ele. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu estava falando de Tóquio, né? O governador de Tóquio comprou lá uma obra de arte, salvo engano, era o equivalente a 50 mil dólares para o palácio do governo, do governo. Comprou para o palácio do governo, não foi para a casa dele, não. Só que o valor elevado, né? 50 mil dólares num país como o Japão, que respeita muito o dinheiro público, que respeita muito aquilo que é do outro, aquilo que é da comunidade, coisa que a gente não vê no Brasil, é 50 mil dólares, né? É muita coisa, né? Para a sociedade japonesa, mesmo sendo um país muito rico e muito desenvolvido, de cada centavo de dinheiro público precisa ser bem gasto. E a população de Tóquio considerou aquilo um escândalo, porque não se justificava comprar uma obra de arte cara para o palácio do governo. O governador foi obrigado a renunciar. Pois bem, antes de continuar esse vídeo e falar sobre o que o Lula fez e está divulgando, né? Inclusive, pode ser que isso chegue, né? Se de fato ele for levar sua palavra em frente, isso deve chegar no Congresso Nacional. E, portanto, eu devo ter uma atuação, sem dúvida nenhuma, nesse projeto. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo o máximo possível, né? Eu preciso da ajuda de vocês, porque nós estamos num projeto de construção política de transformar o país. Eu entrei no meu primeiro mandato ingênuo, achando que em quatro anos a gente seria capaz de colocar o Brasil já nos rumos de um país desenvolvido. Obviamente, não acreditava que a gente poderia se tornar um país desenvolvido nesse curto período de tempo. Mas eu acreditava que a mudança poderia ser muito maior e mais estruturante. Os alicerces, a fundação da mudança, a gente poderia plantar de maneira muito sólida em quatro anos de mandato. E conhecendo Brasília, conhecendo o sistema político de perto, participando do sistema político, eu entendi que não. Que esse é um projeto de uma geração. Que esse é um projeto de 20, de 30 anos da gente colocar o Brasil num rumo de país desenvolvido. E digo isso por quê? Digo isso porque agora, né, o meu papel, e eu faço minhas palavras do então senador Roberto Campos, o meu papel não é de aprovar bons projetos. É óbvio que sempre que eu tenho a boa oportunidade eu vou lá e encontro uma brecha, negocio, articulo politicamente, que é uma coisa que eu aprendi muito bem a fazer. Por isso fui considerado o deputado mais produtivo na legislatura passada. Não só pela quantidade de projetos e relatórios aprovados, mas pela relevância deles e pela minha capacidade de articular a aprovação desses projetos. Eu não sou governo, então não tinha cargo, não tinha ministério, não tinha nada pra oferecer. Foi, de fato, uma articulação política pura e simples. Então, até me perdi aqui no raciocínio, mas o que eu quero colocar pra vocês é o seguinte. O Lula, né, disse que é um absurdo e que ele gostaria de rever a nossa legislação em que você, a população, pode ter acesso a um voto de um ministro do Supremo. Ou seja, a população sabe como o ministro vota. Ele acha isso um absurdo. A sociedade não tem que saber como é que vota um ministro da Suprema Corte. Por quê? Ele tá vivendo agora, né, obviamente tudo que o Lula faz é em benefício próprio. Não existe visão estrutural de país, é benefício próprio. Não existe preocupação com legado, é vamos resolver, vamos nos resolver aqui e agora. Vamos fazer pra nós o que é nós e é isso aí. Então ele quer proibir a população a ter acesso aos votos dos ministros do Supremo pra que os ministros não sejam hostilizados, não sejam criticados pelas suas decisões. Primeiro ponto fundamental, nós estamos numa democracia. Ministro Flavio Dino espalhou a notícia falsa de que nos Estados Unidos você não sabe como o ministro vota. Você sabe, você lê, inclusive, o voto dos ministros. E nós temos uma referência na Suprema Corte dos Estados Unidos que delibera exatamente assim. Ela delibera a partir dos votos individuais e é comunicada a posição da corte, não a posição individual desse ou daquele justice nos Estados Unidos. Então é uma mentira tentando fazer um paralelo. Engraçado, né? Os Estados Unidos é sempre vilão, imperialista, um inimigo do Brasil pras esquerdas, pro PT, mas na hora de utilizar como salvaguarda pra um exemplo, né? Ah, tal coisa é feita nos Estados Unidos, nós podemos fazer aqui também. Aí serve, né? Quando serve a conveniência deles, aí os Estados Unidos transforma-se de repente numa referência. Mas, além disso, eles foram capazes de fazer nesse caso. Porque é uma mentira pura e simples. O Supremo americano funciona, né, em grande medida em relação à transparência de votos de ministros da mesma maneira que o nosso Supremo funciona, né? Você censurar, você negar a população, o acesso aos votos dos ministros, é você empobrecer o sistema jurídico e você dar um golpe na democracia. Porque se o ministro, ele pode muitas vezes ter um papel contramajoritário, ou seja, de garantir direito de minorias, de garantir o direito de quem não tem maioria o suficiente pra fazer com que seus direitos constitucionalmente garantidos sejam efetivados por meio do governo. O judiciário tem esse papel, sim, contramajoritário de impedir se a maioria decide. O que quer? Olha, vamos agredir, votar um projeto aqui pra polícia chegar lá e agredir determinado grupo de pessoas. Não pode. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Mesmo se a gente aprovasse uma PEC, isso seria inconstitucional. E é papel do Supremo, mesmo que a maior parte da população defendesse e agredir um grupo de pessoas, o Supremo tem o papel de garantir o direito dessa minoria de pessoas, que mesmo não sendo maioria, mesmo se for aprovada uma PEC inconstitucional, tem com seu direito à vida e sua integridade física, né? É inegável que existe esse papel. Agora, faz parte do fardo também de ser ministro do Supremo lidar com votações impopulares. Não da mesma maneira que nós parlamentares, porque nós estamos, digamos assim, nós prestamos concurso público a cada quatro anos, prestamos contas, né? Claro, a gente presta durante os quatro anos, eu pelo menos presto, né? Eu não falo pelos outros deputados, mas eu presto durante os quatro anos. Mas é no ano da eleição que você tem a sua prova, né? Que você tem o seu teste e que você tem que dar mais explicações sobre o seu mandato inteiro, que você vai pra rua e tá sendo questionado o tempo todo, né? E é natural que isso aconteça com políticos. Ministros do Supremo, primeiro, eles não teriam uma imagem tão ruim se eles não se metessem nos assuntos que são do parlamento. Aí o desgaste, o debate ficaria todo pro parlamento, pra representação da sociedade. O exemplo mais claro de tudo isso é a discussão que se tem agora sobre a lei de drogas. Não interessa se você é a favor ou se você é contra a legalização da maconha, por exemplo. Essa é uma discussão que precisa ser feita no parlamento. É uma escolha política. Não está se discutindo a violação de uma cláusula pétrea, de um direito, de uma garantia fundamental de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, de uma minoria que tá sendo oprimida por uma maioria. Não, criminalizar ou não as drogas é uma escolha política. É uma decisão que envolve valores, que envolve discussão de políticas públicas, que envolve números técnicos pra saber se funcionou ou não funcionou. A lei pode ou não pode ser melhorada? Em que ponto pode ou não pode? O que os números dizem do que acontecia antes da lei pra depois da lei? Qual que é a escolha moral que a sociedade faz? Porque o Código Penal também tem muito embasamento moral. Há muito de dogma, há muito de coisas que são dogmáticas, e aqui eu não tô falando no sentido pejorativo, não. Tô falando pelo contrário. No sentido necessário, é necessário que uma sociedade tenha dogmas que são a base dos seus valores morais que vão pautar discussões, inclusive em relação a drogas e a todas as outras coisas que são discutidas no Código Penal. Tem sociedade que aceita, vamos dar um exemplo mais banal pra ficar mais simples, sociedade que aceita topless. Você pode fazer topless na rua, que não vê a nudez na rua como um problema. Tem outras sociedades, como a nossa sociedade e a sociedade brasileira, que, em sua grande maioria, repudia isso. E é uma escolha moral da sociedade tornar isso crime. Manter isso como crime é um atentado ao pudor como crime. E é uma escolha política e é papel do parlamento. Mas o Supremo não. Ele quer se meter e legislar em tudo, inclusive em matéria penal. O que é mais perigoso, o que é mais perigoso, Montesquieu, no livro do Espírito das Leis, que eu sempre recomendo, ele diz o seguinte. O poder mais terrível é o poder de julgar. Por isso que o Montesquieu, ele defendia tanto o Instituto do Júri. Porque ele dizia, primeiro, que o juiz tinha que ser, tinha um papel menor. Ele não colocava, inclusive, ele não colocava, em papel de igualdade, o judiciário com o executivo e o legislativo. Ele colocava o executivo e o legislativo em pé de igualdade e colocava o judiciário como um poder menor. Por quê? Porque ele dizia que o poder mais terrível é o poder de julgar. É você decidir o destino de uma pessoa. Se uma pessoa vive ou morre. Se uma pessoa tá livre ou tá solta. Por isso que ele defendia tanto um instituto que é muito usado nos Estados Unidos, mas pouco usado no Brasil, que é o do júri. O júri popular. Você ser julgado pelos seus pares. Você não ser julgado por uma pessoa que tá acima de você, abaixo de você. Não. Você ser julgado pelos seus iguais. Claro que, em certa medida, essa é uma ideia utópica. Mas a argumentação dele de que o poder de julgar é um poder terrível, né? É um poder mais complexo e que mexe mais com a cabeça e com a vida das pessoas do que o legislativo executivo. É um diagnóstico, na minha avaliação, completamente correto. E o ministro do Supremo precisa, sim, também, nos autos, no processo, prestar contas do porquê que ele tomou aquela decisão. E é direito da sociedade conhecer o fundamento do voto. Inclusive, é enriquecedor pro mundo jurídico ler os votos vencedores e os votos perdedores. Inclusive, eu, como parlamentar, leio acórdãos e votos de ministros do Supremo e do STJ pra ter como base aquilo que acontece na realidade, o que é aplicado como jurisprudência, né? Porque a realidade muda. E a realidade é mais rápida do que a lei. Então, muitas vezes, você tem uma mudança de jurisprudência que sinaliza pra necessidade da mudança de uma lei, né? Ou seja, olha, a realidade está mudando e essa lei que nós estamos aplicando já não tá mais funcionando, já não é mais aplicável pros dias de hoje. E aí a jurisprudência vai indicando essa mudança. Eu leio a jurisprudência, eu leio os votos pra embasar, você vai ver nas justificações dos meus projetos de lei, muitas vezes tem decisões do Poder Judiciário que eu coloco, olha, isso aqui tá acontecendo isso no mundo jurídico com a lei atual. Por isso a gente precisa mudar essa lei. Daí a importância de você ter acesso aos votos, né? Não só a tese que o Supremo fixou, né? Mas também o voto do relator, quem acompanhou, quem não acompanhou, quem abriu divergência, o porquê abriu divergência. Tudo isso se perde se você não der transparência aos votos dos ministros. Aliás, é engraçado, né? O Lula faz essa defesa de que os ministros não podem ficar impopulares, não podem sofrer desgaste, não podem sofrer exposição. Mas os próprios ministros do Supremo adoram sair por aí, né? Em palestras, em eventos pra expor opinião política, em congresso da UNE, em evento com caráter político ideológico. Ministro do Supremo participando, discursando. Quantas vezes a gente não vê, né, o arrepio da lei da magistratura que proíbe esse tipo de postura, mas que o Supremo não aplica pra si mesmo, porque entende que tá acima da magistratura. Quantas vezes a gente não vê ministro do Supremo falando sobre casos que podem cair no colo deles. O que, segundo a Lomã, para os juízes mortais, não os ministros de cortes superiores, é ilegal. Ou sobre casos que eles estão relatando. Ou antecipação de voto em entrevista. Isso, meus amigos, tô mais uma vez repito, tô em Israel. Se o ministro da Suprema Corte faz isso aqui, no outro dia ele tá fora, acabou, acabou a vida dele. Assim como acontece na Suprema Corte dos Estados Unidos, nas cortes constitucionais da Europa, no Japão, é isso que acontece em país sério. Só no Brasil que você tem ministro do Supremo querendo ser superestrela, dando entrevista pra lá e pra cá, e não se manifestando no papel, na letra, nos autos, né, você tem disputa de popularidade aqui de ministro do Supremo, isso não tem que acontecer. Mas aí tá a grande hipocrisia. Cristiano Zanin começou a dar votos, que incomoda a esquerda progressista, a esquerda identitária que apoiou o Lula. O Lula, incomodado com as críticas contra a nomeação dele, quer tornar secreto o voto. Ou seja, não se trata aqui, o Lula não tá preocupado com os ministros do Supremo, ele não tá preocupado com o desgaste das imagens dos ministros do Supremo, ele tá preocupado com a própria imagem. O Lula tá pouco se lixando se o ministro do Supremo é xingado na rua ou hostilizado na rua ou não. O Lula quer saber do dele. Ele quer parar de ser criticado pelos votos dos ministros que ele indicou. Ele quer se preservar, não é sobre preservar os ministros. Ele tá utilizando o Supremo como escudo pra uma agenda pessoal, pra uma agenda própria. E isso, meus amigos, eu garanto pra vocês, isso eu garanto pra vocês, eu tenho 99% de certeza, 99% de certeza, é óbvio, vou deixar 1% porque política a gente sabe como funciona, mas eu tenho 99% de certeza que se ele mandar esse projeto pra Câmara dos Deputados, não vai passar. E tenho 100% de certeza que se passar, não vai ser com o meu voto e vai ser com eu utilizando todos os instrumentos de obstrução do regimento, que de regimento eu entendo. Entendo? São poucas as coisas da vida em que eu tenho grande profundidade. Regimento é uma delas. Então, não vai ser uma batalha fácil, não vai ser uma guerra fácil se o Lula quiser mandar esse projeto pra Câmara dos Deputados, porque a gente vai brigar e vai obrigar eles se quiserem votar e aprovar e construir maioria, vai ter que obrigar a deputada a ficar no plenário de madrugada, porque a gente vai obstruir. A gente vai tá lá, a gente vai atrapalhar. E eu vou precisar, como sempre, da ajuda de vocês pra espalhar o máximo possível. Reforço, é importante compartilhar, é importante deixar like, clicar no sininho, se inscrever no canal, porque nós temos um projeto de país. Nós queremos eleger uma bancada de deputados federais decentes, que de fato representem a população e não tenham medo de peitar o Judiciário e o Ministério Público em 2026. Nós queremos eleger uma bancada de senadores que não tenha medo de pôr freio no Supremo Tribunal Federal quando o Supremo rasga a Constituição. E nós temos um projeto agora, já pro ano que vem, curtíssimo prazo, que é a minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ou você, paulistano, ou você, brasileiro, acha razoável a maior cidade da América Latina. Qual você acha que vai ser o resultado, o impacto pra política brasileira e pro Brasil, caso vença? Ou um sujeito inexpressivo que vive de política de gabinete, no ar-condicionado, que tá agora inclusive com denúncia de superfaturamento de fralda e decretou sigilo em razão disso. E que faz acordos com outros partidos, distribuindo secretarias, não pra sujeitos mais capacitados, nem pra governar, não é nem pra formar a maioria pra governar. Ele distribui secretaria por um projeto político eleitoral. Que, mais uma vez, se fosse país sério, isso já estaria absolutamente ilegal, né? No Brasil isso é ilegal, mas ele vai alegar que não, que é outra razão, que é pra governar, que a indicação foi política e técnica e não sei o que, não sei o que lá. E o Ministério Público vai aceitar, o Judiciário vai aceitar, porque no Brasil os absurdos já ultrapassaram muito esse tipo de coisa. As pessoas já passaram do ponto de se indignar com esse tipo de coisa. Ou, do outro lado, um extremista, um radical, que abertamente defende ditaduras, como a ditadura da Coreia do Norte, como a ditadura de Cuba, e que tem no seu partido o pior prefeito de capitais de todos, que é o Edmilson Rodrigues de Belém do Pará, que eu conheço bem, minha mãe é paraense, eu frequentei, frequento o Pará a minha vida inteira, né? A Nindeu, a Castanhal, Santo Isabel, que é a cidade da minha mãe, Belém. Então, eu conheço a administração de Belém, conheço as pessoas de Belém e sei que é um desastre. Assim como eu conheço as pessoas de São Paulo, da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, e sei que eles também consideram a gestão do Ricardo Norte um desastre. Mas nós precisamos da ajuda de vocês e do apoio de vocês pra trabalhar essa pré-candidatura e reverter essa situação. Além, claro, de manter o suporte pras nossas lutas no Congresso Nacional e a gente continuar no trabalho de barrar e de denunciar todo esse tipo de abuso e todo esse tipo de absurdo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.